Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Em uma decisão, tanto quanto absurda, a Argentina escolhe por legalizar o aborto. A terra que tudo pode, que o socialismo domina e a pobreza também, está legalizando o aborto, assinando o aval para assassinar muitas crianças. Nós vemos tantas nações que estão se flexibilizando tal lei e é uma pena que uma nação da América do Sul tenha ocorrendo isso. Em pleno tempo de Natal, em pleno tempo de festejos e tudo mais, a Argentina dá um passo para o retrocesso, para o fim do amor ao próximo, principalmente as crianças. O fim da cristandade nesse país, se for contar pelo seu acampado de políticos, o Papa Francisco tanto exortou ao mundo todo, não só a Argentina, mas ao mundo todo sobre o aborto e os seus compatriotas infelizmente não escutam, infelizmente nem ao Papa essa galera respeita, nem sequer perdão ouvidos, criam planos familiares para ajudar as famílias que necessitam. Eles acham que matando seria resolver o problema da pobreza, o aborto seria a resolução de tudo. Essa é uma medida, como o Papa Francisco diz, eugenista e beira mesmo ao nazismo, ao que os nazistas faziam. Falo isso aqui sem medo de tomar strike ou perder monetização do Youtube, pois as palavras são duras, mas infelizmente a censura sempre quer nos calar, quer sempre calar a verdade, até ela abafar sempre. Assim fizeram na Argentina também, aos que protestaram contra o aborto. Os abafaram, calaram, censuraram e hoje o que está sendo normatizado é isso. Peço pelo povo argentino de bem que vai contra isso e peço que continuem rezando, continuem acreditando em Deus e mantendo a família, dizendo não a essas medidas. E com o aborto liberado, muitas e muitas dessas ONGs que estavam na marginalidade na Argentina, essas ONGs abortistas, agora vão poder ganhar até mesmo dinheiro estatal, o aborto sendo pago com dinheiro público. É de um horror grotesco isso. E seriamente precisamos censar, seriamente precisamos militar contra isso, para que não vire normal no Brasil também. também, muito eu vejo pela internet pessoas até mesmo que se dizem conservadoras, pró-vida, dando aval para aborto em caso de estupro, defendendo o dia seguinte, camisinha e etc. Devemos também nos politizar, nos regrar, para que isso não aconteça também no Brasil. A legalização do aborto é sinal de guerra contra a vida. É sinal de ódio aos mais fracos, aos pequenos. Ódio àqueles que Jesus tanto defendeu e tanto pregou no evangelho a favor. Neste Natal, neste tempo festivo, querem retirar o menino Jesus, querem retirar a família, querem passar um plano globalista horrível. Devemos tomar consciência do que anda acontecendo no mundo e no Brasil. não podemos flexibilizar sobre o aborto. Devemos dizer não, devemos lembrar que essa grávida família de Nazaré protege todas as crianças e focar nelas, agredi-las, matar o aborto é algo que fere a Deus. É agredir também a Deus. É impedir que um ser humano que tem a vida dada por Deus venha a ter vida, a ter um futuro, a ter uma família, a ter uma história. Então, pense bem, você que apoia o aborto, pense bem o que está se tornando a sua mente, o que você está se tornando. Nem mesmo um animal compartilharia com isso. Converte-se. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. 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 Amém.